Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Gente Amiga para o dia de hoje. Hoje é uma sexta-feira, então encerrando mais uma semana. E vamos também encerrar o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, olhando os últimos versículos, 31 a 35, onde está escrito Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido, e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram à Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente, quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Bem aqui, encerramos esta parte do capítulo 23. O assunto não se encerra, ele continua no capítulo 24. Então, segunda-feira, estaremos falando sobre isso. Mas aqui, um destaque que temos é a palavra ordens. Talvez, entre os nossos ouvintes, há alguém que já serviu ao exército. E no exército, as pessoas aprendem que ordens não são para ser discutidas, mas são para serem cumpridas. É, eu falo exército porque a gente sabe que é bastante rigoroso nesse sentido. Mas em outros setores da vida, provavelmente isso acontece também. Às vezes dentro de uma empresa, quem sabe até dentro de uma família, dentro de uma instituição, quando há ordens que são dadas e precisam ser cumpridas. Às vezes, nem é do nosso acordo, nem é da nossa vontade. E às vezes a gente até fica com um pé atrás se realmente deve se fazer ou não. Mas, estamos falando de um texto de praticamente dois mil anos atrás. Então, portanto, a gente precisa dar o devido desconto, que naquela época, ordens eram ordens. Em todos os setores. Todos os setores. Bem, hoje em dia, o que nós fazemos com ordens? Se somos pessoas que damos ordens, obviamente que tem que ser uma ordem muito bem pensada, bem equilibrada, não para o benefício pessoal da gente, mas para o benefício do trabalho que temos em frente. Eu não preciso dar ordem para mim mesmo? Ou se alguém é empresário, alguém é chefe de setor, alguém tem subalternos diante de si, um chefe de família, quando se dá uma ordem, a gente pensa que a consequência vai ser boa. Não é uma ordem para a pessoa, vamos dizer assim, se sentir obedecida, se sentir maior, mais poderosa que os outros. Não deveria ser jamais assim. Mas uma ordem para beneficiar o andamento das coisas. Sim, dentro da igreja também é assim. Precisamos, muitas vezes, dar ordens e receber ordens. Para que haja o quê? Um bom ambiente, uma boa integração entre as pessoas, que haja um crescimento das pessoas. Não ordem para subjulgar ninguém, mas ordem para fazer com que o reino cresça, também em meio daqueles momentos em que ele é regularizado, ele é regulamentado. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela semana que tivemos. Obrigado por cada pessoa que tem nos acompanhado por aqui. Dá uma bênção especial à vida de cada uma dessas pessoas. Com certeza, todas têm um motivo especial para serem abençoadas. também pedimos que tu nos ajude, Pai, nos momentos de ordem, de dar ordens e de receber ordens. Dá-nos clareza nesta atitude. É assim que oramos e pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Então, como eu falei, segunda-feira estaremos aqui novamente, se Deus permitir, iniciando o capítulo, então, 24 de Atos dos Apóstolos. Conto com vocês. Um abençoado fim de semana a todos. E até lá, então. Fiquem bem, fiquem com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau.